Olá pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo bom graças a Deus? Eu estou aqui agora limpando a faxina aqui que estava um mato bastante, um mato grande aqui que eu deixei para dar estrumo, porque o estrumo agora está difícil aí eu estou limpando aqui, limpando a faxina que tinha para trás de uma água aí eu fiz um tanque lá em cima e agora estou aqui limpando essa faxina, já limpei, já estive aqui, vou limpar essa outra tira que é daqui para cá, dali assim, tudo aí estou limpando aqui essa faxina já está meio seco, que deu uma travoada mas a travoada foi rápido, passou ligeiro e não deu certo limpar logo aí eu deixei o mato subir para poder limpar essa faxina aí estou limpando, esperando um estume que o rapaz chegue ninguém sabe quando é que o rapaz vai trazer o estume porque o estume está sendo um pouco difícil e muita gente bota veneno no coioce bota o estume aí tem que botar o estume mas estou deixando esse mato aqui deixa esse mato esse mato dá um estumezinho assim aqui ó dá um estume aí eu faço o lerão cobrindo ele o mato aí dá o estume aí bota o estume aí vai dando umas coisinhas outro dia eu plantei aqui um bocado 800 pé de pimentão e acabou 800 pé pé diz 800 pé de pimentão falta de água mas agora vou voltar a plantar de novo aqui plantar um pimentão plantar um reposso plantar um alfaço a cebola mesmo tem que plantar plantar tudo um pouco tem essa pastinazinha aqui tem a outra lá em cima aí vou plantando de pouco a pouco como eu plantava direto sempre eu plantava não é a primeira vez eu vou plantando não eu sempre eu plantava eu faço direto planto a cebola planto só que plantei tomate tomate eu não plantei nenhum como eu estou repensando aqui para plantar de tudo um pouco experimentar aqui também uns pé de tomate vou ver se dá como plantei ainda aí estou limpando aqui esse mato que é para a chuva que não goia mais eu plantar aqui uma umas coisinhas aqui mais a gente ane a terra está muito não está muito mole mas se eu processo ela assim o que eu disse era assim não pode retenir o mato deixar o mato deixe o mato aí que é para dar estreme se você queimar fica ruim queimar ele mas não o negócio é assim o que mata a força da terra queimando esse aqui isso aqui vai dar estreme não pode queimar coisa na terra da terra vamos lá estou limpando aqui ajeitando cheguei bem cedo está um pouco meio voado para coger deu certo que eu vou logo que você que vou ver essa semana aqui já dá para plantar plantar aqui aqui espera um tipo de verdeira vamos lá limpando aqui tem que ir limpando batendo os matacinhos acessando ele que é para ele ficar soltinho porque se não chover logo ele fica soltinho vai estar a chuva e a chuva bagaça logo ele aí vai ficar mais fácil fica mais fácil aqui ó aqui ó e quando o carro bota um instrumento nasce no mato que não é medonso então esse capinho que a gente chama capinho de roça ó esse capinho que a gente pega está enramando está enramando está enramando 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 aqui ó todo o pó essa faxina aqui é assim ó ela é vinte e cinco metros quadrados todos vinte e cinco metros quadrados ali é vinte e cinco metros ali, ali, aqui e aqui é uma caula que eu plantei plantei aí botei isso é em casa uma das galinhas e galinha é bicho treinado são tratinhas de algum mim mas ela ainda vem desistar as coisas então ela precisa plantar uma verdura mas ela precisa da galinha então precisa das duas coisas é isso então o que pegou os canteiros é mais fofo mais fofo do que a gente pegou os canteiros eu acho que estou contando de acabar esse lixo aqui hoje hoje estou dando uma trabalhada porque eu trabalho para os outros mas é assim tem que tirar um dia na semana para a pessoa também vai fazendo da pessoa você vai só para a pessoa é fácil depois eu vou mostrar mais aqui outras coisas ó pessoal e aqui também eu tenho a muda das coisas que eu vou plantar aqui a muda da cebola tá vendo aqui ó vocês canteiros de cejarão vou fazer a muda para a canela terminar de limpar ali aí estou limpando aqui ó tudo cebola tudo para fazer muda tá me lembrando eu tenho que fazer a muda porque eu plantei tinha bastante cebola aqui aí eu estou limpando tudo aqui eu estou limpando tudo agora vou plantar essa muda já plantei a muda aqui aí está aqui tem umas partes mais fracas umas partes mais maior mas não tem nada não porque isso aqui é para fazer a muda não tem nada a gente está fofando ela aqui todinha a gente já está meio grande é para ter pegado uma enxadinha miudinha pequena eu tenho lá uma enxadinha pequenininha aqui no cabinho lá e vou fofando aqui que é para ajeitando ela aqui ó aqui ó tem um mato aqui ao redor e aqui eu vou limpar tudinho aqui e aqui arrancando o mato de mão vai arrancar o mato de mão assim ó porque não é enxada a pessoa vai limpando de mão assim aí eu estou fofando agora é para acessemar um pouquinho da chuva pegar e o aguando aí pouco a pouco vou mudar ela toda vou mudar tudo aqui na semana que na semana está chegando perto é onde o povo gosta de comprar muito cebolinha aí eu tenho que criar muda já procuraram para comprar para usar fitinha digo tem mas é para fazer as mudas vou fazer as mudas delas porque se eu fizer pegar e for vender ela fica sem a muda aí vou arrumar a muda na onda aí o tempo certo não vou ter para vender eu tenho plantado aqui um pé se aqui tem um pé aqui já tem três esse já tem quatro aqui tem cinco eu planto uma mudinha só para ir para produzir para um canto para outro para focar o outro ciote em ovo dela ela foca tudo em esse pé aqui aqui tem umas patas maiores as patas pequenas eu divido isso aqui umas patas maiores as patas pequenas por causa que não tinha estume vocês podem ver essa pata aí não foi pegada muito estume mas agora só aquele que está maior foi que não tinha mais estume porque o estume não foi destruído com a terra uma pata pegou mais outra pata pegou pouco porque eu saí espalhando e não tinha muito estume aí está assim olha uma pata essa aqui para bonita bonita para fazer as muda para tudo o estume do estume pegou mais um pouco com o estume aí aconteceu isso aqui essa coisa assim mas eu vou estou esperando o rapaz trazer um estume para mim para mim e trazer um estume aí sem que trouxer sem que ele não trouxer eu vou plantar de todo o jeito todo o jeito tem que plantar eu sempre planto aqui só parei depois que que faz todo o estume e aí a água porque a água é vida a água é vida se não tiver água não tem com você nem para cozinhar nem para beber nem para padronizar nada nada você padronizar sem água porque na água tem tudo isso é isso aqui estou limpando aqui olha aqui olha como está lindo lindo esse canteiro aqui olha não pegou mais estume não pegou mais estume está vendo aí é o estume sem veneno sem nenhum está como ela fica toda bonitinha está vendo aí olha onde pegou o estume olha onde não pegou o estume olha o estume não foi pouco está vendo aqui para vocês verem se o estume vale a pena botar o estume veneno não estume bota o estume e se botar estume com veneno na terra estume que foi botado o veneno nem bota que você perdeu a terra não bota não que perde não dá margem nem dá verdura nem dá lavoura nenhuma não dá o feijão dá o milho o milho ainda dá a bananeira também não é bom e os cachos pecam e saem doentes olha negócio produto com veneno negócio de roça não bota não o que é perder é perder a terra olha está aqui está aí está aqui está aqui olha o estume pegou mais olha o estume pegou mais aqui olha o estume pegou olha o estume pegou o estume pegou o estume mesmo está vendo o estume o estume o estume é isso vamos daqui dar uma pausinha um pouquinho depois eu mostrar mais alguma coisa pessoal estou já terminando estou aqui a faxina de limpar de criar o mato nem eu estou limpando como eu estava dizendo estou já terminando já limpei por aqui por lá e agora estou já venho aqui daqui falta só um pouquinho é como vocês já sabem o nome do canal é Damian Sertaneiro de Ezebualaes se inscreve no nosso canal aperta o joinha vocês aí para nós reaumentar mais Estão bem satisfeitos com os inscritos que nós temos, graças a Deus, meu Pai. Que está melhorando mais, cada vez mais. Se Deus quiser, nós chegamos lá, aumenta a margem. Depende de vocês que estão assistindo nosso canal. Estão assistindo nossos vídeos. Nós estamos bem satisfeitos com vocês que estão assistindo. É, pois é isso. Estou aqui para nós repartirmos, aqui para nós alinqueiros. Mostrar aqui para você. Mostrar aqui para vocês. Todos os alinqueiros aqui, ó. Está mostrando aquela outra vez. Está mostrando aqui o capim, ó. Está tudo soltinho. Aqui, ó. Ainda que já que a mandeira me deu boa, vou botar as pessoas para molhar a cebola. Estou juntando aqui para fazer a muda. Vamos por aqui, ó. A gente tem. Eu baixei outra faxina grande. Boa, eu acho que a faxina é até boa, é. E é de 25. 25 quadrados. Aqui. Eu já tinha acostumado a cantar aqui direto. Mas não tem mais tempo. Só por causa do peixe que não deu. E aí, os fatos. Fatos a água. E aqui também tem o pé de maracujá aqui, ó. O pé de maracujá. Bastante aqui o maracujá aqui, ó. Olha lá. Tem bastante maracujázinho já também. Da lei para cá, ó. Já tem tudo. Maracujá. Bastante maracujá. E aqui já sabe como é aqui. É a muda da cebola, hein. O que eu estava dizendo. Aí perde o pimentão. Todinho. Por causa que faltou água. Aí perde o pimentão. Mas. Você vê só. Esse pézinho aqui, ó. Que escapou. Ainda tem todos esses pimentãozinhos aqui, ó. Ainda tem esses aqui. Vou mostrar uma estratégia. Tem um pimentãozinho aqui, ó. Tem um pimentãozinho aqui, ó. Tem um maduro ali, ó. Tem um ali maduro. E aqui é como você estava dizendo. Tem um pimentãozinho aqui. Tem um maracujázinho. Aqui também, ó. Aqui também, já. Vem desde de pé. Fazer o suco. É um calmante. Bastante calmante. Tem aqui. Aqui é um pé de maracujá. Isso aí. Tudinho. E aqui é a cebola. Estão vendo aí? A cebola. Que é para fazer a muda. Aqui é para fazer a muda dela. Tudinho. Aqui. Aí tem um tacho de banana. Ainda ali. Tapete de saliveio. Meio barato. Mas dá para ir. Tirando de qualquer maneira. Tem que tirar. Aí pô. Aí estou. Ajeitando a faxina. Todinho de novo. Tem um rastinho. Eu estou terminando. Rastinho da faxina. E é isso. Um calzazinho rolinha ali andando. Ele nas cagas. Olha. Está voado. Boa. Foi durmente para fazer o. O trabalho da formação da rolinha. Está voado ligeiro. A rolinhazinha ali andando. Já estão catando umas pedinhas. Estava no mato. Elas acostumadas a comer aqui. Catando umas pedinhas. Espera aí. Tem que tirar a faxina por aqui ó. Tudo isso aqui ó. Arruda aí. Vou fazer a muda. Vou tirar daqui. Para botar aqui. Isso aqui tudo. Vou cortar uma parte de. De cebola. Vou cortar uma parte. Um quentuzinho. Vou cortar uma parte mais fácil. E ali em cima. Estou reservando. Estou reservando. Estou reservando lá. Para plantar. O repolho. Não plantei mais o repolho. Estou esperando para o estrum. Para começar. A plantar a horta. Vou plantar as minhas hortas de novo. E aí a água já tem. Acho que vou chegar logo. É mais fácil. E o estrum. Gaste mais pouca água. E se não chegar. Fica tudo mais fácil. Isso aí. Vem por aqui ó. É vinte e cinco metros. Quadrado. Aí aqui eu comprei. Cem metros de tela. É vinte e cinco de tela ali. Vinte e cinco metros de tela ali. Vinte e cinco metros de tela ali. Vinte e cinco aqui. Gastei. Cem metros de tela. Só que a tela já está. Já está com uma base de. De dois anos. A tela já está fraquinha. Já está fraca. Já está se acabando já. Aí está aqui. Aqui é as pessoas que eu uso. A minha maneira é que é de gravidade. Não é na bomba. Porque na bomba gasta muito. Aí não recompensa. Olha aqui ó. As pessoas eu ligo lá em cima. Aí ela desce lá para cá. Pegar aqui de forma dessas pessoas que é maneirinhozinho. E a tebola é assim ó. Que está a coisa mais linda do mundo. Para fazer a muda dela. Já lia. Está lá. A muda da tebola. Só para pegar aquela lá. Que a canteira está bonita. A canteira está bastante bonita. A canteira está bastante bonita. Aquela de fazer a muda. Depois é isso. Aqui tem um cachubana lindo também. Um cachubana mais lindo que tem aí ó. Lindo, lindo, lindo. Está bonito. Se não tirar um cachubana desse. Uma semana para outra. Ele está de vez já. Aí tem que tirá-lo. Tirá ele. Aí pessoal. Como eu estava dizendo. Nosso canal é Damião São Negri Zé do Balai. São satisfeitos dos nossos inscritos. Graças a Deus. Se é você que está inscrito no nosso canal. Deus proteja vocês. Nós também. Graças a Deus. Então é isso. É fazendo uns videozinhos assim em casa. Levando lá para casa do Damião. Eu levo para lá. Eu levo para lá. É o canal de nós dois. Nós dois é eu. Ele também tem o filho dele. Bendito também. Bendito também né. Trabalho junto nós três. Junto eu. Ele. E o filho dele né. Apoia aí. Nós estamos muito satisfeitos. Por nosso canal. Que está indo bem. Graças a Deus primeiramente né. Apoia aí. Aí eu peço a vocês. Se inscrevam no nosso canal. Damião Sertandes Zé do Balai. Se inscrevam no nosso canal. Que nós estamos bem satisfeitos. E o vídeo de hoje foi esse. E até o próximo vídeo. Que Deus quiser. Tchau.